autoriza arbitragem tem bola rolando por aqui autorizado vem pelo alto escorreta de cabeça pra fora vem o contabiliza trabalha pela intermediária, pode bater pro gol se quiser, bateu direto pro gol nas mãos do goleiro Lucoca vem embora na área do time do Cruzeiro lá vem o balão de cor lá vem pelo alto, subiu e desceu escorreta de cabeça, vem o contabiliza pode ser agora, desbum do goleiro Lucoca perigo vai abrir espaços na defesa da equipe do Cruzeiro tá valendo olha o time do Cruzeiro, bateu, defendeu o goleirão e esperou por ali a zaga da equipe do contabiliza por um impedimento que não houve primeira qualidade autorizado batiu pra bola, correu, defendeu o Fernando mas ela ia no cantinho ela tinha o endereço certo Doda com a camisa 19 vem a equipe do Cruzeiro, bateu direto pro gol nas mãos do goleiro Fernando vem a equipe do Cruzeiro, lançou tira por ali a equipe do contabiliza lá vem a equipe do contabiliza o argentino, bateu direto, bateu pra fora lindo lance, pode ser agora vai bater daí, bateu direto nas mãos do goleirão respeitando muito lá vem o contabiliza, bateu direto, desviou salva por ali a meta do goleirão do Cruzeiro autorizado lá vai Fabrício um, dois, três apontou guardou gol do time do contabiliza autorizado lá vai Paçoca, correu pra bola bateu gol correu pra bola Eduardo golaço que é isso que é isso vamos lá 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 autorizado abre o contabiliza pode passar na frente bateu pro gol gol do contabiliza é o camisa 2 para fazer a cobrança para o time do Cruzeiro lá vai colocada um, dois, três apontou guardou gol no time do Cruzeiro pode ser o quarto gol põe pra bola bateu gol do contabiliza se perder acaba se perder acaba goleiro Eduardo bateu, defendeu acabou 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 contabiliza é o campeão parabéns a equipe do contabiliza pelo título conquistado levanta o troféu aqui dois, dois, três dois, dois, três dois, três um, dois, três